Algumas invenções são muito úteis no nosso dia a dia. Por mais que a invenção seja simples demais, aí você pensa Nossa, eu poderia ter inventado isso de tão simples que a invenção é? Mas mesmo assim, elas são muito úteis, certo? Confira no vídeo de hoje 8 invenções que tornaram a nossa vida mais fácil. Roda a vinheta! Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Fala aí, curiosos do YouTube! Tudo bem com vocês? Tomara que sim, né? Lembrando que se você gostar do vídeo, você que é inscrito no canal, não esqueça de deixar o seu like, velho, e compartilhe também com os amigos. Também não esqueça de passar nas minhas redes sociais. E se você é novo no canal, você sabe o que fazer, né? Inscrever, né, tio? É fácil, só se inscrever e ativar o sininho, que se você ativar, quando postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Fazendo isso, você não vai perder mais um vídeo do super curioso. E não vou dizer isso. Em oitavo lugar, faca aquecida. Quem nunca acordou de manhã, aí vai comer aquele pão com manteiga delicioso, só que aí quando você abre a geladeira, a manteiga tá dura e gelada, aí você deixa passar no pão e fica meio que errado, né? Fica uma bosta. Então, agora você tem a opção da faca aquecida. Você vai deixar a manteiga na faca por alguns segundos. Então a manteiga vai ter que derreter. E essa faca precisa de pilha. Mas diz aí, vale muito a pena, né não? Em sétimo lugar, pilha USB. Olha que ideia boa, mano. Quem tem Xbox e não tem um carregador do controle, sabe a sofrência de quando você tá passando lá de uma fase importante e aparece aquela frase lá que você percebe que tem que comprar pilha nova. E vamos dizer aqui, as pilhas ultimamente não estão ajudando. Mas agora você tem a opção da pilha USB, que só é você conectar ela numa entrada USB e pronto, ela vai se recarregar. E essa é uma das melhores invenções pra mim dessa lista. Em sexto lugar, vaso iluminado. Sabe quando você acorda de noite e do nada dá aquela vontade de puxar? Aí você vai pro banheiro e de preguiça nem acende a luz. Aí quando você vai fazer a necessidade, tipo que você acaba errando a mira. Pois é, eu sei como é. Mas essa invenção é tipo com os adesivos que você vai colocar na privada, vai colocar lá na privada e ele vai brilhar no escuro. Então você nem vai precisar acender a luz. E fica muito mais fácil você acertar a mira e não ter que limpar depois, né? Em quinto lugar, suporte para garrafas. Essa invenção talvez você já tenha visto. Eu já vi. É aquela invenção que é tipo com suporte para garrafas. Aí você não precisa segurar a garrafa com a mão, né? Porque, admite aí, já escorregou a garrafa da sua mão e você fica sem beber refri. É triste, muito triste. Mas então, essa invenção é tipo com suporte para garrafas. Aí você segura com a mão e fica muito mais fácil você servir o refri ali para os convidados. Em quarto lugar, espremedor spray. Sabe quando sua mãe vai fazer uma salada? Aí ela inventa de colocar várias coisas. Aí ela coloca o limão, aí tem que cortar, espremer, tem que fazer um mau trampo. Então, avisa para ela que ela pode deixar essa parte mais fácil. Porque inventaram o espremedor de limão spray. Quer dizer, de limão, laranja, tanto faz. Basicamente, só é você fazer um furo no limão e colocar esse objeto e pronto. Ele já vai virar um spray. Eu vou deixar um exemplo de um vídeo aí que um cara fez para você ver. Em terceiro lugar, carregador solar. Esse aqui, talvez muitos de vocês já conheciam. Porque todo mundo quer carregar o celular e ao mesmo tempo economizar o dinheiro, né não? E caso você não conheça, é um carregador para celular que só é você deixar no sol. E ele vai absorver energia dos raios solares. E assim ele vai usar essa energia que ele absorveu lá dos raios solares para carregar o celular. Muito foda essa invenção, não é mesmo? Em segundo lugar, cortador de pizza. Você deve estar pensando. Cortador de pizza, Rodrigo? Eu posso cortar com a faca e comer com a mão. Mas me diz aí. Já chegou uma visita na sua casa e sua mãe manda você comer educadamente com garfo e faca, certo? Só que essa invenção vai deixar a parte de cortar a pizza muito mais fácil e prática. Só é você cortar a pizza que ele já vai trazer o pedaço de pizza e só é você trocar no prato e pronto. E só é comer. Em primeiro lugar, purificador de água. Com certeza você já viu alguma invenção que purifica ou deixa a água mais limpa, certo? Só que essa invenção é muito e muito mais simples. Ele é tipo que o tubo. Aí quando você tiver vontade de beber água e a água estiver suja, só você colocar esse tubo na água, que é tipo canudo, e puxar. Que a água já vai estar purificada. Agora imagina a trollagem, velho. O cara for fazer isso e não purificar nada. E ele for puxar uma água toda poluída. Nossa, que mancada. Só que ele, graças a Deus, é extremamente confiável. Porque ele elimina 99,9% dos vírus e bactérias. E ele foi inventado na intenção de ajudar as populações carentes do mundo que não tem acesso a água potável. Isso é uma coisa boa, velho. Sério, eu gosto de ver essas coisas de pessoas ajudando o azul. Então, curiosos, ficamos por aqui. Deixe aí nos comentários qual você achou a invenção mais utilizável para o nosso dia a dia. E todos os produtos que eu falei nessa lista estão à venda. Só é você fazer uma breve pesquisa que você vai conseguir achar, velho. Aí no Mercado Livre, em várias lojas gringas, você vai achar. E lembrando aqui novamente que se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também ativar o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo. Fazendo isso, você me ajuda muito. Também compartilhe com seus amigos, velho, para o canal crescer ainda mais. Hoje, somos mais de 61 mil inscritos, eu acho. Sério, eu estou muito feliz, velho. Vamos tentar chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Então é isso, família. E hasta la vista, baby.